E aí meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Michel, seja bem-vindo aí ao canal Soulslike e vamos conversar novamente sobre o que? Sobre o mundo aí de The Elder Scrolls, né galera? Como eu falei no vídeo passado aí, Viva e Mesh The Elder Scrolls é notícia no mundo dos games e temos aqui mais uma pra comentar e depois vamos fazer uns agradecimentos aí do vídeo passado, tá? Já vou explicar pra vocês, mas vamos primeiro essa notícia aqui, né? Quem não sabe galera, The Elder Scrolls aí, o primeiro jogo foi lançado em 1994, tá? Que foi o The Elder Scrolls Arena. Depois disso, o último jogo da franquia foi o The Elder Scrolls V Skyrim em 2011, tá? Óbvio que depois disso aí nós tivemos algumas edições especiais aí, né? Pra Playstation 4, Playstation 5 e tudo mais, né? Special Edition, Universal Edition e por aí vai, tá? Mas o último jogo foi lançado em 2011 e o tão aguardado em The Elder Scrolls VI, né? A gente tá na expectativa de que seja lançado aí no máximo em 2026, né? Alguns documentos já vazados aí da Bethesda ou até mesmo as falas aí do Phil Spencer dá a entender que o jogo tá programado aí pro fim de 2026, tá? Assim, esperemos, né? Porque os fãs da franquia aí já não vê a hora de sair esse novo jogo, tá? Mas a notícia hoje não é muito boa. Por quê, galera? Nesse meio termo aí foi lançado The Elder Scrolls Legends. O que seria The Elder Scrolls Legends? É um jogo de cards, tá? Pra quem sabe aquelas batalhas de cartas, né? No qual você coloca alguns nas cartas ali e se a sua carta causar mais dano que a do adversário, né? Você vai fazendo pontos até que você consegue ali ganhar a partida, né? Praticamente um jogo de cartas aí. Pra quem já jogou aí o Quent do The Witcher é mais ou menos naquela mesma pegada, tá? E o problema, galera, é que The Elder Scrolls Legends, né? Ele vai ser um jogo que vai ser encerrado agora em dia 30 de janeiro de 2025. E o bacana, cara, é que ele era um jogo free-to-play, né? Isso que era da hora, então a galera podia baixar e jogar aí, cara. Mas vamos ler a reportagem aqui e aí a gente comenta um pouquinho sobre aí, beleza? Então vamos lá. The Elder Scrolls Legends é um jogo free-to-play de cartas situado no universo da fantasia da Bethesda. Ele foi removido do Steam e a companhia confirmou que o game será desativado em 30 de janeiro de 2025, quando não poderá mais ser jogado. O título será encerrado 5 anos após o seu último update. No Steam, uma mensagem na página de The Elder Scrolls Legends informa que o título não está mais disponível na loja da Valve, enquanto uma mensagem no próprio jogo dá mais detalhes sobre a desativação. Conforme reportado por Rock Paper Shotgun, a Bethesda informou que os jogadores com uma mensagem no próprio The Elder Scrolls Legends sobre o fechamento do título em janeiro do próximo ano. O jogo não pode ser mais adquirido e até que os servidores sejam desativados, todos os itens serão vendidos por um ouro cada. Então os jogadores poderão adquiri-los pelo valor simbólico até o desligamento, né, cara? Então pra quem estava curtindo aí ou pra quem jogava esse jogo de cartas aí, infelizmente você vai ter aí até o dia 30 de janeiro de 2025 pra estar curtindo o jogo aí, porque logo após vai ser encerrado aí e aí não vai ter como mais estar adquirindo, né, comprando esse jogo e muito menos jogando, né, cara? É uma pena aí, né, porque eu sei que o Neo não é um peso aí, não é como se fosse um Skyrim da vida, mas há aquelas pessoas, né, aquele nicho que infelizmente curte, né, esses jogos de cartas aí e gostam de estar jogando e provavelmente aí vai ficar decepcionado com esse desligamento aí, né, cara? Mas fazer o que, né? A vida é assim, infelizmente alguns jogos morrem e outros nascem, cara. E vamos tirar algumas dúvidas aqui, galera, do vídeo anterior aí, tá? Do The Elder Scrolls Olinveld, né? Criado aí por um modder sozinho, né, o Forcefield aí é um cara bem bacana, né? Ele fez um mod, ele é apaixonado por Skyrim e praticamente ele criou uma DLC do jogo sozinho, galera, né? E foi bacana, galera, porque eu postei o vídeo, né, comentando aí do feito dele e ele é um cara tão gente boa, cara, que ele me respondeu lá nos comentários, né? Ele agradeceu pra gente ter partilhado o mod dele e não só eu, cara, ele tirou dúvida da galera que tava lá, tá? Então eu li uma reportagem que tava lá no Tecmundo, né, do feito dele, né? E coloquei o trailer de fundo rolando aí, mas, né, ele contradizeu algumas coisas aqui do que tava escrito lá, cara. E isso é bacana, por quê? Na dúvida ali, vamos lá, primeiramente teve um inscrito que perguntou pra ele, né, se por um acaso tinha esse port também pro Nintendo Switch, cara. Ele falou que ainda não, que ele não sabe ainda um jeito de tá portando esse mod aí pro Switch, tá? Outra coisa que tava escrito lá na reportagem é que o mod, né, era apenas pra edição especial, né, pra Skyrim Special Edition, mas não, tá? Você consegue também tá baixando esse mod aí na edição Aniversário Edition, tá? Então se você tem essa edição aí também, fica tranquilo que você pode baixar. E outra coisa que tava falando lá é que esse port, né, na verdade o port, não, o mod, né, você poderia tá baixando apenas na edição pro PC, né, na plataforma PC. Não, ele falou também que tem no Xbox, tá? Então dá pra você baixar também na plataforma Xbox e PC. Por enquanto eu acho que não tem no PlayStation 5, tá? Eu fiz essa pergunta pra ele aí, mas ele ainda não me respondeu, mas eu creio que como eu entrei aqui, né, eu tenho a versão do PlayStation 5, a Special Edition aqui, eu entrei nos mods lá e não encontrei, tá, o The Elder Scrolls Online Viewed, né, que é o mod que ele criou. Então eu creio que realmente tá disponível no momento só pro Xbox e PC, tá? Então tá na versão aí, Special Edition e também na versão Aniversário Edition, cara. E eu quero deixar meus agradecimentos aí, cara, eu não esperava mesmo que o Force Field iria vir aqui nos comentários, tá? E tá comentando aí, tá agradecendo, né, e até mesmo tá interagindo aí com os inscritos, né, tirando as dúvidas deles. Agradeço de coração, cara, então eu vou deixar o link do canal do cara aqui pra vocês se inscreverem, tá? No canal dele, dá uma força lá, cara, né, ainda mais se você curte Sky e quer ficar por dentro de tudo que tá rolando, né? Dá uma força pro cara lá, porque não é fácil o cara pra criar esse mod aí, cara, ele levou quase 7 anos da vida dele, né? Como o inscrito falou, eu tinha falado no vídeo que ele perdeu, né, um bom tempo aqui, mas não, né, o inscrito falou que ele investiu um bom tempo e a comunidade agradece. Então vamos retratar aqui, realmente, o cara investiu um bom tempo aqui, né, pra tá criando esse mod aí, que é praticamente uma DLC gigantesca pra vocês estarem jogando. Então dá uma força, se inscreve no canal do cara lá, não custa nada, vou deixar o link aí pra vocês. E ele é um cara gente boa pra caramba, tá? Eu achei que ele fosse BR, por ele ter comentado lá no canal, mas não, né, eu acho que é o próprio tradutor do YouTube que traduziu aí as mensagens dele, né, e a galera interagiu. Eu cliquei no canal dele lá pra ver da onde que era, é um canal de Portugal, tá? Se você clicar lá em Saiba Mais no canal lá no YouTube, você vai ver. Ele é um canal de Portugal, mas eu acho que ele é um gringo, eu não sei se ele é português, tá? Pode ser que ele tá morando lá no momento, mas eu não sei a naturalidade, né, de onde ele nasceu aí. Eu não cheguei a perguntar isso pra ele, tá? Mas se inscreva aí no canal do cara aí, porque merece, né, mano? O cara se dedicou bastante aí, mais de 3 mil horas aí se dedicando a Sky, né, pra criar uma DLC aí, o cara tem que ser super fã, tem que amar muito o jogo, né? Você imagina a alegria desse cara aqui na hora que não lançar The Elder Scrolls 6, né? Não só dele, como a de vários outros jogadores aí, inclusive eu, cara. E eu vou ter que fazer um esforço aqui pra melhorar meu PC até lá, porque com certeza é um jogo que o cara tá jogando aí e tá trazendo conteúdos pra vocês, beleza, galera? Então dá a força pro cara, se inscreva lá no canal dele lá, deixa nos comentários lá, agradece o cara, que o cara é gente boa pra caramba, né? O cara é muito maneiro mesmo, beleza? Agradeço aí, Force Field, valeu mesmo por você ter, né, aparecido aí nos comentários, eu não esperava, cara. Então pra mim isso é gratificante demais, muita humildade, valeu mesmo de coração, cara. Um abração então, galera, pra todos vocês aí, fiquem com as notícias aí, tá? De vira e mexe, vou tentar trazer notícias pra vocês aí em meio a gameplays, beleza? Então já deixa aquele like também pra fortalecer nós aí, e perca um segundo aí, galera, se inscreva, que assim você fica por dentro de tudo que tá rolando aqui no canal, beleza? Um abração a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend